Os canadianos não vacinados no Canadá perfazem quase a totalidade dos casos de Covid-19 no país. A informação vem de um recente relatório nacional de saúde pública. As campanhas de vacinação em massa no Canadá têm mostrado uma generalidade de resultados eficientes na proteção contra a Covid-19. De acordo com o último relatório sobre doenças do país, perto de 90% dos casos contabilizados no novo coronavírus em todo o Canadá estão entre aqueles que não foram vacinados. Os investigadores do relatório disseram que as pessoas totalmente vacinadas tinham quase 70% menos probabilidade de serem hospitalizadas e quase 50% menos probabilidade de morrerem de Covid-19 do que aquelas que não foram vacinadas. Segundo um especialista em medicina de urgência, a maioria dos pacientes que chegam ao hospital infetados com o novo coronavírus ainda têm as vacinas por tomar. Além disso, o especialista alertou para uma crescente tendência nas unidades de saúde que está a preocupar os médicos. Os profissionais hospitalares relatam a entrada de muitas crianças que acreditam não estarem vacinadas em resultado de idas a acampamentos de verão e à falta do uso de máscara. O relatório revelou ainda que mais de 80% das pessoas que morreram por causa do vírus ainda não estavam vacinadas à data do óbito. Embora a hesitação de alguns pacientes em tomar a vacina contra a Covid-19 possa ser, em alguns casos, compreensível, a verdade é que os especialistas garantem que muitas das razões dadas pelos pacientes não vacinados à chegada ao hospital são consideradas ilógicas. Os especialistas em infecciologia asseguram que as vacinas produzidas contra a Covid-19 são seguras e eficazes e que devem ser tomadas para prevenir o agravamento de outras doenças, ou inclusive a morte. Apesar disso, as autoridades federais atestam que o número de hospitalizações e mortes está a diminuir em todo o país. Ainda dizem que, em resultado da alta taxa de vacinação do Canadá, os números caíram significativamente e os pacientes chegam muito menos doentes às unidades de saúde.